Música 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 Tátia? Sim, sou eu. Tá com mala? Tô. Olha que legal, uma motorista mulher. Se eu ganhasse um real para cada mina que falar isso, tava rica. Música Vamos lá então? Vamos. Acredita que outro dia o Mané me deu uma estrela porque eu não ofereci água, não ofereci bala pra ele? Pode ficar tranquila que aqui você já garantiu as suas cinco estrelas, tá? Cala a boca!